E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, estamos no aeroporto com esse barulho muito gostosinho de aviões E o negócio é o seguinte, antes de tudo eu gostaria se ainda você que tá aí do outro lado não me segue no Instagram, ele vai ficar aí na descrição, é só você acessar lá e me seguir Muita coisa que eu não mostro aqui no canal, eu mostro lá no Instagram, por exemplo, comprei o Playstation 5, não fiz vídeo, porque todo mundo tinha feito Fazer pra quê? Você já viu? O legal é você ver ali, não o cara que tá fazendo, certo? Então eu mostrei lá no Instagram o Play 5 E o negócio é o seguinte, então segue lá, nós estamos aqui na pista do aeroporto e eu não sei, provavelmente não, eu também não conhecia Eu acho que a maioria de vocês também não, mas eu tô ligado, tem gente que fica ali, fica atento aí, né? O mais que não compra, né? Mas gosta de carros e tal, joga jogos de carros que tem carros que a gente sequer tem noção que existe Por exemplo, aquele do Veloz e Furioso lá, aquele Lycan lá, ninguém tinha ouvido falar daquele carro, muita gente não tinha, não vou falar ninguém Porque tem gente que sabe, mas eu tava vendo um programa da Jovem Pan e lá eles mostram os bagulhos de carro E o cara tava fazendo o vídeo hoje mesmo, eu vi, desse carro aqui, que bateu o recorde do carro mais rápido do mundo Só que ele não pode ser considerado, diz o cara lá, o carro mais rápido do mundo, não pode ser registrado Porque ainda não foi vendido um lote, uma quantidade maior, né? Apenas um sujeito aí, que deve ter muita grana, comprou o carro e ele fez o teste lá numa pista de aeroporto lá E o carro parece que bateu 400 e lá vai a cacetada, eu, desculpa, dá toda a informação aqui Mas o carro bateu, nossa, 450, 435, uma coisa assim É, por hora, mas como eu disse, ele não pode ser registrado ainda, porque não foi vendido para geral Esse aqui é o carro, um potato, potato é batata, não é inglês? Eu acho que é assim, mano Tuatara, já ouviu falar? Tuatara, mano, olha o nome desse carro, irmão Olha o nome desse brinquedinho Hoje a gente vai testar aqui o Tuatara descendo a mega rampa É, ali ó, tá escrito, Tuatara, o nome do carro E a gente vai correr aqui também no, no aeroporto aqui, só para ver mais ou menos aí a velocidade É um carro bonito, né? É, olha só a frente dele Eu vou abrir tudo aqui para a gente ver as partes Eu vou dar até uma enroladinha aqui no começo, galera Que a gente não fica descendo muito lá na mega rampa, certo? Aí eu faço, sei lá, umas duas descidas em primeira pessoa e depois em terceira Mas vamos abrir as portas, todas as portas desse bichinho Ó, é a portável para cima A famosa porta gaivota, né? Ó, acho que é só isso Então vamos verificar aqui o menino Não tem nada na frente Deve ter umas barras muito loucas, né? De segurança Rapaz, esse cara bater com um carro desse, não sei, irmão E tá ali o motor do menino É, as especificações Vou deixar passar Se você quiser pesquisar aí depois no YouTube ou no Google Para você colocar aí tua tara aí para ver as especificações do carro Quanto que ele faz, né? De zero, a 100, essas coisas, tá ligado? Quantos minutos ele faz? Olha a parte de dentro O carro é sensacional, mano Ah, e também eu... Se você sabe aonde ele foi fabricado Em qual país, comenta aí embaixo Né? Se é alemão, italiano É... Americano Não sei qual a origem dele Podia até ter visto isso Mas agora Eu tô gravando o vídeo aqui, mano Esquece Então vocês comentam aí embaixo É... Da onde sai essa empresa aí E vai ser bem legal Certo? Deixa eu fechar aqui as portas A traseira dele lembra muito aquela Ferrari Nova lá também Que eu esqueci Tem tipo um spoilerzinho ali estranho Apesar que o spoiler é automático desse carro Então vamos entrar aqui Para a gente ver O interior do menino O motor Ó o vidrão em cima, mano Caraca, velho Carro tão rápido Desse com os vidros em cima Eu não sei se vocês viram É que é inquebrável, tá ligado? Mas é a parte de dentro Ali, ó Tem a... É... SSC Tuatara E... Só a roda lá aqui No vídeo do cara lá Do... Que eu vi no... Mostrando lá Que o cara bateu o record É... Era um pouco diferente dessa Mas, ó O carro tá Ó A gente tem o velocímetro ali, ó Aqui já vai bater 400km por hora Apesar que essa pista aqui Ela não é Ela já bateu 300, irmão Cara, isso aqui parece que não Mas, mano Você pegar um carro E correr a 300km por hora Aqui não tem tanto espaço, né Aqui no... No aeroporto, né Apesar que a gente... Eu fazia bastante... É... Speed test Aqui, né Mas aqui não tem tanto espaço Ó o spoiler subindo dele Mas, ó É rápido o carro, mano Eu acho que esse aqui Tá com a velocidade real, hein, galera Ó Só aqui, ó Já 300 e... 320km por hora Agora, imagina, galera Descendo a mega rampa Olha só, velho A traseira Não é um dos mais bonitos Mas, pô Pra eu ter um i30 Tem um carro desse aqui, velho Ai, só uma... Uma... Aquele Hyundai lá Que é... Hyundai, não Aquele... Como é o nome daquele carro, mano? É... Honda É uma SUV Aquela HDR Se eu tivesse um daquele lá Eu tava feliz, mano Eu acho muito louco o carro Só falta um teto solar nele Então, seguinte, galera Vamos... É... Caraca, olha isso, mano Que coisa maravilhosa Olha o motor ali Será que esquenta, mano? O cara dentro? Acho que não, né Um carro tecnológico desse aqui Duvido esquentar Mas, aí Dei algumas informações A respeito desse recorde aí O porquê não é registrado Porque o carro ainda não foi vendido Como lote Essas coisas E... Não foi vendido Pra mais pessoas Então, ele não pode ser registrado Mas, provavelmente Será Então, vou... Vou... É... Fazer o download aqui da... Olha isso, mano A roda era um pouco diferente Eu confesso que a roda... É... Deve ser escolha, né Do... Do ricaço Vamos lá Vamos... Vamos descer Vou... Eita, caramba É... Desbloga Apertei o botão errado aqui Vamos... Não vou nem ter corte nesse vídeo Vamos direto Olha lá Mega rampa Alta pra caramba GTA meu tá sem Mods gráficos Diferentemente dos vídeos que eu posto aqui É... Que eu assisto, né Com mods gráficos Olha a diferença É gritante A diferença é bizarra Né Pra quem Assiste aí no canal Tá vendo agora Mas essa pista aqui Essa rampa Ela é bem alta, galera Bem alta mesmo E é melhor pra gente fazer Porque a outra é muito inclinada Então não dá pra ter uma noção aí De... De... De velocidade Então é o seguinte Vamos descer assim Terceira pessoa E depois a gente desce em primeira Persona Certo? Vamos lá Velocinto A direita Vamos O carro em laradeira Corre mais, né Mano Ó Ó Já vamos bater o... A velocidade lá Que o cara bateu Porque o cara tava aí Pensa... Ai Ué Ficou travado 539 539 Meu irmão Caramba Foi longe, hein Ficou meio travado ali Eu vou tentar destravar Essa velocidade Pra ver se a gente pega mais Eita Aí, ó Tá vendo Teve um... Tem um vídeo Que o cara bateu Uma Bugatti, né Mano É muito louco O cara bater na Bugatti É isso Se você bater com esse carro Não tiver com cinta Vai passar pelo... Qualquer carro, né Se você fazer isso Se você bater Não tiver com cinta Você vai sair por algum lugar Pode ter certeza Algum lugar Você vai sair Pela janela lateral Pela janela frontal Né O para-brisa Vamos reformar Vou consertar ele aqui Vou dar um cortezinho Porque eu acho que aquela velocidade Dá pra passar Você viu que ficou travada É o GTA que às vezes trava, mano GTA trava Então eu vou tentar destravar aqui Ó Eu tava olhando aqui, ó Realmente, ó 437 Lanços por hora Parece que foi o que ele pegou, mano Pelo menos aqui O cara que criou o carro No jogo Ele travou a velocidade Em 437 Então se a gente multiplicar O... A força aqui, ó Do motor Pode ser que a gente Só dá uma multiplicada Pra não ficar travando Então eu não vou multiplicar muito, não Eu vou só colocar aqui Um pouco mais Eu vou colocar aí Tá bom Vamos ver se ele passa aí Da velocidade que a gente conseguiu Atingir ali E, mano Imagina você pegando um carro, véi E a... 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 A quilometragem por hora É, meu amigo Cara, se bater Não sobra nem a... Nada, véi Sobra Ai, ai Tem cara que bate Uma velocidade Muito menos Que dobra, né Dependendo de você bater E dobra Se tá acendo Ela vai pra 200, né, mano Então Se eu fosse ricão Eu ia fazer uma pista De velocidade Só pra não ficar Com esses carros bolados Aí Bacana, porra Então vamos lá, galera Vamos para o segundo Vou deixar em primeira pessoa Vamos ver quanto é que vai pegar Ai, meu Deus Se merda Pera aí Nossa, deve ter Deve ter estragado o carro Já, véi Pera aí que o carro Embicou Tem que dar uma seguradinha aqui De novo Foi, foi, foi Vai, vamos Ah lá Travas, tá vendo? Eu já consegui Destravar essa velocidade Aqui, mano Mas mesmo assim 539 Clans por hora Eu acho que Daria pra passar Mas vamos fazer o seguinte Galera Eu vou voltar com outro vídeo Com esse carro Num retão E eu vou tentar fazer Esse carro aqui Olha, cara Como é que fica, véi Dentro, véi Eu vou tentar fazer É... Olha isso O volante ficou todo torto, maluco Eu vou tentar É... Aquele tem batida real Olha isso, meu amigo Eu vou tentar fazer esse carro aqui Passar De... De... Da velocidade Do som, mano E aí a gente volta Com o vídeo E... Ó, tá funcionando ali O painel Meu Deus do céu Cara O carro ficou só A... Mas é isso aí, galera Eu sei que curte carro Comenta aí Curte, compartilha É... Coloca informações Ó, é muito... Você viu como é que ele tá Na rua? Ó, olha isso, véi Mano, o carro é rápido demais Eu dei uma mexidinha ali Mas... Antes de mexer Ele já tava bolado E... Acima de qualquer veículo aí Do... Jogo do GTA Ó Mano, eu espero que... No próximo GTA O GTA 6 Porque assim O carro ele amassa Aqui no 5 Ele amassa o lateral Amassa o bico Mas a parte onde tá o cara ali O piloto Ela fica intacta Eu espero que, cara Tipo, se você passar com um tanque O carro vira Vira o asfalto Espero que no GTA 6 Tenha a... Essa... Realidade aí Realidade? Não Realismo Realidade Realismo Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui!